Jogos de PS3 a partir de R$25,00 e de PS4 e Xbox One a partir de R$80,00 é na Kratos Games. Rampa, puta rampa, mega rampa, louca, doida, me rodaram, cê é louco, vamos lá, eu peguei, eita, polícia, eita, pega, olha ali cara, 4 estrelas de polícia, porque já comecei ótimo, né, em quinto mano, nossa, que maravilha de posição, opa, de um lado já caiu no outro, caracas, boa moleque, é só dar uma giradinha no carro e vamos lá, espero que eu ganhe, eita, eu fui pra primeira do nada cara, cê é louco, parece que geral caiu lá pra baixo, Nossa, eu tô em primeiro galera, tava em quinto, de repente eu olho, eu tô em primeiro, tá se falando sério isso mano, peraí, tá falando sério, poção 1 de 5, peraí, eu não entendi isso não, parece que alguém caiu lá embaixo, eu falo não da corrida, que é lá embaixo, opa, não tá fantasma, deixa eu desviar os moleque, tô afim de bater em ninguém, não quero fazer eu ruer com ninguém, corrida do Zig vai e volta, nossa, caracas, bem na ponta doido, Nossa, tio, dei sorte, hein, vamos lá, gostei mano, tô gostando dessa corrida aqui, será que depois a gente vai voltar de novo, eu coloquei duas voltas, se tiver ficado pequeno eu vou fazer um repeteco, olha lá, tá vendo, olha o estilo da corrida galera, tá vendo, é no céu, e é no Ford Zancudo também, né, que eu tinha visto na descrição, é no Ford Zancudo, Só que em cima, é claro, né, se vocês só fazerem a corrida e não dar uma olhada pra baixo, você não vai saber, olha lá, a Ford Zancudo ali do lado tá ali a base militar e tal, show, aqui vamos um pouco mais rápido, jogar o carro pra cá, ó, e agora não vai dar nunca, devia ter jogado um pouco, devia ter ido um pouco mais pra direita, eu tava muito pra baixo, né, caramba, peraí, parece que, eita, caiu duas pessoas da corrida, tinha uns 5, parece que só tem 3 agora, eu mais 2, Acho que uma galera caiu, hein, ai, eu deixei a ajuda ligada ou desligada, não lembro também, não, velho, que filha de uma puta, olha aí, mano, o cara não, velho, o cara me deu o cotózinho atrás, velho, não sei se eu posso dizer assim, caralho, que raiva, sai Arthur, desgrama, não fica perto de mim não, então eu vou te rodar também, hoje eu não tô, hoje eu não tô bom não, rapaz, ainda mais que você me rodou ali, não gostei, Ai, caracas, aí, consegui, nossa, bem na beirada, hein, você é louco ali, tem que jogar pra direita, porque o cara não colocou muito, muito certinho, o lado de você pular, é, daqui pra lá não, então aqui a gente, nossa, o cara já bateu caindo lá embaixo, aqui tem que ter um pouco mais de tranquilidade na hora de chegar, Nossa senhora, mano, eu vou te falar, cara, eu vou te falar um negócio, os caras não percebem que a gente tá querendo, é, não atrapalhar eles e eles mesmo querem fazer o ruê, porque o cara não, não teve a gentileza de virar nem um pouco o carro, eu tive que me fuder ali pra poder fazer curva, mas bora lá, Cara, essa rampa aqui foi feita de uma maneira diferente, agora parece que o modo criador tá diferente também, né, ó, ali já tá muito baixo, né, eu tô em qual posição, cara, eu tô em terceiro, velho, nossa, que merda, que bosta, vamos lá, Guto, Aqui acho que tem que ser aqui, bem na beirada, ó, mais pra beirada, chega aqui, a gente só vira o carro, ó, show, e vai, vamos lá, nossa, eu vou levar a NC, cadê a linha de chegada, mano, cadê a linha de chegada, não quero levar a NC, não, não quero levar a NC, tá de sacanagem que eu vou levar a NC, mano, eu tava em, ah, não vou levar a NC não, vai, vai, 10 segundos faltando pra levar um NC, Isso é louco, a NC eu não podia levar, né, galera, bora lá pro Repeteco, achei um pouco pequeno, beleza, então vamos lá pro Repeteco e já voltamos, Repeteco aqui, então, galera, dessa vez eu escolhi o Osiris, certo, vai eu mais dois maninho aqui, bora lá, eita, cuzão, caralho, começou travando tudo, mano, vibrando, na verdade, tremendo, nossa, caracas, velho, bugou o negócio, tá, porra, eu tô debaixo do, da rampa, tio, Nossa, eu vou ter que restaurar aqui, ó, aqui, isso aqui já me fode no início da corrida, né, isso aqui já me fode no início, cê é louco, olha lá, já tô em terceira, né, mas ali não tinha jeito Nossa, cara, olha esse cromado, esse Osiris, o tanque tá monstro, moleque, cê é louco, hein, ó, nossa, hein, tio, ó, valorizei agora, hein, valorizei, ó, já comecei caindo certinho, já melhorei a posição, vamos manter e tentar melhorar, não quero ficar em terceiro de novo, não, na última eu levei, eu fiquei em terceiro, então eu quero ficar pelo menos em segundo ou em primeiro, Então pra isso é só jogar, que nem gente, eita, cuzão, eita, jumpei ali o Thiago, mano, nossa, pra quem não sabe, eu acho que é o Osiris ou é o T20, ou ele tava com o T20 e rampou em cima, é, eu acho que ele tava com o T20 e rampou no meu Osiris, ou vice-versa, não sei, só sei que entre o Osiris e o T20, eles são baixos, e se você bater de frente um com o outro, o carro vira rampa, cara, tá ligado? Já aconteceu isso comigo muitas vezes, e eu já me fudi ali naquele negócio ali também, é, vocês viram, vai lá, vamos lá, caracas, vamos lá, que eu não quero melhorar, o cara já tá vindo, acho que o Thiago tá em terceiro, não, o Lucas, o Thiago tá em primeiro, o Thiago é um mito, né, o nome dele é mito lenda, já diz, moleque mita, só ia aqui na quina aqui, jogou, virou, caracas, nossa, fui lá e é lá longe essa vez, cara, Caraca, quase que eu não consigo pegar o checkpoint e cair lá embaixo, mas consegui, ai, não tô afim de bater no vocês não, meus jovens, é tipo assim, vai, vem, foda, só freio um pouquinho, agora eu vou dar uma ré aqui assim, ó, tipo Velozes e Furiosos, ó, tipo Velozes e Furiosos, é, é, é tipo Velozes e Furiosos, Guto, você é o cara mais inteligente que tem, tipo Velozes e Furiosos, só porque eu queria fazer um negócio doido ali, não saiu o tipo Velozes e Furiosos, né? Show, vamos lá, tô em segundo ainda, eu quero passar esse maninha aí, acho que ele tá na frente, deixa eu ver, acho que é o mito lenda, deve ser, mano, ô, aí sim, ai, caracas, pelo menos eu peguei, ah, nem caiu, nossa, bem aqui na roda flutuou, é sério que aconteceu isso? Nossa, que bom, véi, gostei, pelo menos não caindo pra mim é o importante, nossa, opa, já pego o checkpoint aqui, agora sim vamos fazer nível Velozes e Furiosos, ó, deu ré, virou, ó, hein, que merda, hein, engraçado, tem polícia atrás, mas ela não incomodou em momento algum, Só tem aquele helicóptero retardado que fica atrás da gente, mas, ah, 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 foi mal, cara, eu fudi você e fudi, ó, eu fui querer olhar pra trás, aí eu não consegui ter o controle do carro e só me fudi, tá, me fudi, hein, eu quero mostrar de trás, ó, olha que foda, show Ah, helicóptero, não adianta você querer achar que você tá fazendo sua parte, não, porque você não tá fazendo, não tá adiantando em nada o que você tá fazendo, aquele helicóptero da polícia ali, ó, nada, tio, não tava adiantando em nada, aí Ai, nossa, nessa de ficar olhando pra trás, ó, tô quase caindo, tô correndo riscos, tô correndo muitos riscos A linha de chegada chegou aqui, ó, se o cara não nadar logo vai levar o NC ainda, vamos lá, segundo, eu falei que ia melhorar a posição, melhorei uma posição, não foi em primeiro, mas também o Thiago tava na corrida, então não tinha chance, né, o Thiago é o bichão, ah lá, o cara também conseguiu Então, galera, não mais é isso, coisa muito foda, gostou, então não se esqueça de clicar aí embaixo no gostei, como sempre, pra ajudar, compartilha aí o vídeo pra ajudar na divulgação, vídeos novos dos seus dias, então fiquem ligados, fui, falou, até mais, fui! Tchau, tchau!